Estamos no Consulado Geral do Brasil com a Embaixadora Maria de Lohan Caputo Winkler, que é a Consul-Geral do Brasil. Embaixadora, gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a sua carreira, sua experiência em outros consulados. Bem, eu comecei minha carreira em 1981, quando iniciei o curso de preparação à carreira diplomática no Instituto Rio Braco, em Brasília. Fiz o curso durante dois anos e fui então designada como terceira secretária, que é o cargo inicial da carreira diplomática. Trabalhei em Brasília até 1986, quando fui removida para o meu primeiro posto no exterior, que foi o Consulado Geral do Brasil, em Los Angeles. Então, no 2000, eu fui removida para a nossa embaixada na Costa Rica, em São José. Deve ter sido uma mudança muito significativa também, né? Foi, foi, bastante. Até mesmo porque, por exemplo, Los Angeles é uma cidade muito ativa, muito dinâmica, uma população muito grande. E a cidade de São José, o país é bem menor, a cidade é menor, mas de qualquer forma um país muito acolhedor. Eu voltei para o Brasil, então, para Brasília, e fui trabalhar no Ceremonial do Itamaraty. Primeiro como assistente, depois como coordenadora geral de protocolo, e por último, nos dois anos e meio, os dois últimos anos e meio que eu fiquei em Brasília, com o chefe do Ceremonial. Aí eu fiquei nesse, nesse último período em Brasília, eu fiquei, portanto, dez anos. Aí, dia primeiro de outubro deste ano, eu assumi aqui a função de consul-geral do Brasil. Como foi a mudança para você? Como está sendo a mudança? Eu falei, olha, eu estou gostando muito, estou gostando muito da cidade. Eu só tinha vindo a Londres, ano passado, em 2012, justamente quando eu era chefe do Ceremonial do Itamaraty, por conta da visita da presidenta Dilma aqui, e, portanto, não pude conhecer muito a cidade. Mas, agora sim, terei mais oportunidades de conhecer. Mas, todas as pessoas que eu conheço e que ou já moraram aqui ou conhecem a cidade, todos me disseram que é uma cidade excelente para viver, e sem dúvida. Cada dia eu constato um pouco disso. A exceção do frio, que, apesar de eu ser gauncha, é assim, um pouco difícil. Ainda não sei do frio. Mas, tenho certeza que eu vou me adaptar. Com certeza. Bom, agora eu gostaria de saber um pouco quais são as atribuições do consulado, e qual que é o papel do mesmo na comunidade brasileira. Então, para ficar claro, para o brasileiro que mora, que é residente aqui em Londres, o que o consulado pode oferecer para ele, quais são as atribuições do consulado? Bom, os consulados do Brasil e do exterior, eles têm, sob a sua responsabilidade, em primeiro lugar, as atividades consulares clássicas, digamos assim, que são de proteção, apoio e documentação de brasileiros no exterior. Isso é o trabalho consular fundamental. E essas atividades clássicas, que eu já havia falado anteriormente, da área consular, esse decreto estabelece também que os consulados prestam serviços consulares de segunda geração, que são serviços para atender não só estritamente a parte consular, mas também para promover a educação, a cultura, para ajudar também os brasileiros que estão no exterior a manter os seus vínculos com o Brasil. Então, a partir desse decreto, essas atividades ficaram, foram mais delimitadas e passaram a fazer parte também das atribuições de uma repartição consular do Brasil no exterior. O que é muito bom, eu acho, até a integração do brasileiro, do brasileiro que mora no exterior, no país onde ele está vivendo. Podemos, então, dizer que o consulado é um elo entre a comunidade brasileira, que vive naquele país, e o governo, no sentido de que os brasileiros possam ser atendidos nas suas necessidades de documentos, legalizações, de proteção, nesse sentido, que eles estão fora do Brasil, e podem ter, então, toda essa assistência e atendimento vivendo em outro país. Costuma-se dizer também que o consulado é um pedacinho do Brasil, fora do Brasil. Então, é exatamente o que a senhora está falando, que é justamente isso, que o brasileiro pode contar com o consulado no que ele precisar. Exatamente. E uma coisa que é importante também é que os brasileiros no exterior saibam, claro, eu sei que muitos sabem, mas é sempre bom ressaltar, o consulado, uma repartição consular do Brasil no exterior, sempre estará pronto para prestar assistência, o auxílio que for cabível, que possa ser dado, a um brasileiro, independentemente da situação, da legalidade dele no migratório, no país onde ele está. Nós nos preocupamos com a atenção, a proteção, a assistência àquele brasileiro. Evidentemente, os brasileiros sabem que, quando vão para o exterior, eles se informam sobre o que precisam, que tipo de vista precisa, quanto tempo pode ficar, mas, independentemente de qualquer coisa, o consulado sempre prestará assistência, se toda vez que for necessário. Isso é muito importante deixar ressaltado, porque alguns brasileiros que moram no exterior, acham que porque eles estão irregulares no país onde eles decidiram morar, no caso da Inglaterra, eles não podem ter assistência do consulado nenhuma. Então, eles, por exemplo, até para a renovação de passaporte, que é um direito que o brasileiro tem, ele acha que porque ele está irregular na Inglaterra, ele não pode ter essa renovação. Isso é importante. É, exatamente. E o que é necessário, por exemplo, se um brasileiro vier ao consulado para renovar um passaporte, o que nós precisamos é que ele apresente a documentação necessária, preencha o formulário necessário, se for o caso de pagar alguma taxa. Isso, para nós, é que é o importante. E nós não negaremos esse serviço. Se a pessoa trouxer toda a documentação necessária, ela terá. Na verdade, a legalidade dele ou não no país não vai ser nem analisada, não entra nem no questão. Exatamente. Porque essa... Até mesmo porque a legalidade ou não, a situação migratória de um brasileiro no exterior, é de acordo com as leis daquele país. Agora a gente passa para mais uma pergunta, que seria qual a diferença entre o consulado geral do Brasil em Londres e a embaixada brasileira? Eu acredito que hoje muitos brasileiros ainda têm essa confusão, essa dificuldade em distinguir o consulado da embaixada. Poderia explicar um pouquinho para a gente? Sim. A embaixada do Brasil, ela se encarrega, ela tem sobre a sua responsabilidade, todos os temas relacionados, que digam respeito ao relacionamento bilateral. Brasil reunido, no caso. Ela não tratará de temas consulares, porque aqui no Reino Unido existe o consulado geral do Brasil, independente da embaixada, e portanto o consulado só trata dos assuntos consulares, que incluem, como eu já disse anteriormente, a proteção, a assistência, a documentação brasileira, para esses brasileiros, e portanto o consulado também não tratará, não se encarregará do relacionamento bilateral, político-bilateral. Político, comercial, econômico, esses temas são tratados pela embaixada. Então a embaixada, ela vai lidar com o acordo entre países. Então o Brasil lidando com a França, por exemplo, o Brasil lidando com a Grécia. E o consulado, ele ficaria responsável pelos indivíduos brasileiros que residem na Inglaterra. Sim, no que disser a respeito à área consular, seja da emissão de documentos brasileiros que um consulado pode emitir, por exemplo, com um passaporte, seja na situação eleitoral, na proteção e assistência da comunidade brasileira. O cadastramento dos brasileiros que... Exatamente. Então, os temas que o consulado trata são somente consulares e de assistência à comunidade brasileira. E a embaixada cuidará do relacionamento bilateral Brasil-País. Um país mais político, não é? Político, econômico, comercial, cultural.